Primeiro, falei ontem com o Farias e falei mais cedo no Papo 1. Eu acho até pesado quando nós da imprensa ficamos ó, o cara tem que cair, tem que sair esse treinador aí porque o cara tem família, tem amigos, né? Não deixa de ser um profissional. E nem é muito o nosso papel, né? De cobrar demissão ou cobrar contratação. A gente não faz isso. E não faria isso com o Barbieri. Porém, cara, a situação dele tá muito difícil. Porque a gente vê a beira do campo, não é nem mais aquele Barbieri, né? Pê da vida com tudo, que xinga, que esbraveja, que rasga a camisa, que sacode o jogador. Ele tá apático. E os jogadores dentro de campo também. A gente vê o Léo sem gritar. O Léo que é o capitão, que já foi também mais enérgico. Ele não vibra, ele não grita. Só o Léo Jardim, né, coitado? O Léo Jardim que ele grita reclamando. Ele não grita pra incentivar. Bora, galera, bora, rapaziada. Não tem isso. Então, isso quando vem pra dentro de campo é porque o dia a dia também tá pesado. Como proceder com o Barbieri, com todo esse contexto que eu falei de dificuldade de substituição, de troca, de trazer reforços. A janela tá vindo aí, o Vasco ainda não tem esse reforço fechado e assinado, divulgado. E o Barbieri vai ter três jogos até lá ainda, Vitor Costa. Olha só, você não pode manter um trabalho ruim porque não tem substituto. Eu acho que esse argumento não cabe. Se o trabalho é ruim e você entende que fazer a troca do técnico é o melhor a ser feito nesse momento, você tem que ser criativo e encontrar um treinador. O CEO do Vasco, que é o Luiz Melo, e o diretor de futebol do Vasco, que é o Paulo Brax, eles são muito bem pagos. Saudade de quando ele era presidente. E o trabalho deles é encontrar soluções. Então... É, faz parte da função deles. Faz parte da função dos caras. Então, sinceramente, esse argumento não me desse. Ah, não tem ninguém aí no mercado. Dá um jeito, irmão. E você considera que a troca tem que ser feita. E se o Vasco pensa em trocar de treinador, o momento é esse. Dez dias sem jogos oficiais. Se não pensa, beleza. Dá respaldo pro cara. Existe uma impaciência totalmente natural por parte da torcida. Certamente, no jogo de quinta-feira da semana que vem contra o Goiás, o Barbieri não será bem recebido. E os dirigentes do Vasco precisam estar cientes dessa possibilidade. O banco de reservas do Vasco agora fica pertinho da arquibancada. Inclusive, a segurança certamente será reforçada. E deve ser reforçada, sim. A gente já viu em outros momentos, por exemplo, ano passado, durante a Série B do Campeonato Brasileiro, o Zé Ricardo tomou uma copada de água, né? E isso é uma coisa inadmissível, porque o próprio Vasco pode ser gravemente punido. Vindo da própria torcida. E é claro, você vai agredir o cara por causa disso? Não, né? Então, a segurança vai ter que ser reforçada, porque ele vai ficar exposto também ali. E eu vou te dar um exemplo só pra fechar sobre essa situação de contratação de treinadores. Quem era Bel Ferreira antes de vir pro Palmeiras? Ninguém conhecia. Estava no Paok. Alguém acompanha o Campeonato Grego aqui? Não. Pra saber se o trabalho do Abel era bom ou não? Você viu o Goiás? Tá na zona de rebaixamento? O Paok? O Gregão? Não grego? Não curte. Não costuma assistir, não. Eu também não. O Goiás acabou de trocar de técnico. Ele foi buscar o Armando Evangelista. Você sabe quem é o Armando Evangelista? Não, não conheço. Um treinador português. E teve uma campanha muito acima da média com um clube intermediário, um clube pequeno de Portugal. Ou seja, foi criativo. Você não tem nomes no mercado. É, mas nessa aí também veio o Ricardo Sapinto. É. Você corre o visto de errar, mas é pra isso... Milton Meng. Que você tem que ter um scout. É verdade. Você tem que ter um trabalho que avalie os treinadores que estão à disposição do mercado e avalie os jogadores que estão à disposição do mercado. Só que esses caras, eles foram extremamente incompetentes na montagem de um elenco até pra facilitar o próprio trabalho do atual treinador. O Vasco começou o jogo de ontem contra o Internacional e aí o Barbieri tá tentando encontrar soluções, né? Ele não pode ser cobrado porque pecou por omissão. O omisso ele não foi em nenhum momento. Ele tentou, né? As soluções que ele encontrou pro jogo de ontem são soluções absurdas. Não pelo trabalho dele, mas pelo que ele tinha à disposição. Os volantes do Vasco eram Matheus Cocão e Zé Gabriel. O Zé Gabriel, ele não era titular no Vasco Associação da Série B. Terceiro jogo dele na temporada. E ele foi titular no Vasco SAF que gastou 100 milhões de reais em contratações na Série A contra o Internacional do Beira-Rio. O Matheus Cocão tava jogando a Série C pelo Náutico. Nem titular era. E foi titular do Vasco. O Vasco contratou o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado com 19 gols pra ele ficar no banco de reservas pra um adolescente. E pode ter todo o potencial do mundo. Pode vir a ser um dos melhores centro-avantes do Brasil nos próximos anos. Mas continua sendo um adolescente. 16 anos. Tem 16 anos. O Ryan. Então assim... Fez gol ontem. Muita coisa errada fez o Vasco chegar a esse momento. E pode ter implodido ou não o trabalho do Maurício Barbieri. Não tem condição de fazer essa análise porque a gente não frequenta o dia a dia. Mas a gente pode falar o que você acabou de falar. O Barbieri abatido. Apático. Sem encontrar respostas. Sem encontrar soluções para que o Vasco volte a pontuar. Cinco derrotas consecutivas. Só dois times no Brasil possuem uma série de maus resultados tão grande. Um deles é o Nova Iguaçu, inclusive, que joga a Série D do Campeonato Brasileiro. Entre os times do Brasileirão em todas as divisões, só o Curitiba está há mais tempo sem vencer do que o Vasco e o Nova Iguaçu. Esses dois times estão há mais tempo sem vencer do que o Vasco. O Vasco é o terceiro dessa lista. E logo abaixo do Vasco temos alguns times que não vencem há bastante tempo também. Santos e Bahia. Você sabe o que esses dois têm em comum? O que eles têm em comum? Ganharam do Vasco em São Januário. É verdade. E agora o Vasco tem pela frente. Goiás e Cuiabá. Ah, se não ganhar do Goiás vai ganhar de quem? Se não ganhar do Cuiabá vai ganhar de quem? O Vasco hoje não passa a segurança que vai ganhar do Goiás. Não passa a segurança que vai ganhar do Cuiabá. Ai, meu Deus. Algo precisa ser feito. O quê? Aí tem que jogar na conta do Brax e do Luiz Mello. Eles são muito bem pagos pra isso.